Como muita gente pediu, aqui venho eu fazer a ficha corrida da Angelique Boyer, dos caras que ela já pegou. Eu já fiz um vídeo mostrando os amores do Sebastião Rulli, que teve mais conflito do que amou, mas tudo bem, vai lá ver o vídeo. Então ficou faltando fazer um vídeo parecido agora com a Angelique Boyer. Então nesse vídeo, além de mostrar o caderninho dela, eu vou também mostrar imagens, tenho imagens do porquê que ela não quer se casar com o Sebastião Rulli e do porquê ela também não quer ter filhos. Trago imagens. Bom, vamos começar com o seu primeiro peguete, que as pessoas não sabem se realmente foi o primeiro, porque tá uma coisa assim um pouco confusa, como assim o Ziel? O que acontece é que todo mundo achava que o primeiro namorado, digamos assim, famoso da Angelique, tinha sido o ator Diogo Boneta, que eu conhecia no Brasil, né, quando ele foi ao Brasil lá no Gugu, ele se chamava Diogo Gonçalves. Eu achava a música bem ruim, escutei hoje, né, pra fazer aqui o vídeo, pra rever, vi ele na Hebe. Da apresentação musical que ele fez na Hebe, a única coisa que eu gostei foi da Amanda Françoso cheirando lá as rosas de Katia Janine totalmente embriagada, depois ela olha pra câmera, não sei, achei engraçado. Mas voltando aqui, na novela Rebelde, os dois ali faziam um casalzinho. Então surgiu essa conversa de que os dois na vida real também estavam aí, né, dando uns beijos. Isso nunca foi realmente confirmado, mas tem fotos dos dois sendo muito carinhosos, um com o outro e tal. E também, pelo que eu pesquisei aqui, nenhum dos dois veio a desmentir. Então provavelmente sim, foi ali um dos primeiros amores da Angelique Boyer. Depois de um tempo, veio o Edi Billard, não sei se você lembra dele, ele fazia o papel, acho que era de Theo lá em Rebelde. Não sei, porque eu não assisti Rebelde assim, de cava a rabo. E por falar em Rebelde, em novela, quando surgir aí uma propaganda nesse vídeo, me ajude neste momento. Ao invés de pular, faça um comentário dizendo qual é a sua novela favorita com a Angelique Boyer. E quem inscrever aí três vezes Ana, já avisa desde logo que eu vou me reunir com meus outros inscritos, que a gente vai fazer uma corrente de oração por essa pessoa. Ele fazia um sonso, né, em Amor Bravil ele também estava fazendo um sonso, esse menino nasceu para fazer sonso. E aí, mas ele não foi sonso no dia que ele foi num canal no YouTube chamado Pink Promise, eu acho que ele foi sonso sim. Ele estava lá conversando e aí do nada, ó, vou aqui falar uma revelação para vocês. Eu e a Angelique ficamos, a Angelique foi o meu primeiro amor. Segundo se contou aí, eles ficaram juntos uns quatro meses, mas foi um namoro meio que secreto. Ela tinha 17 anos, ele tinha 16. E segundo ele, a Angelique Boyer é assim um fogo. E de fato, né, porque olha, a Angelique Boyer está muito, mas muito bonita. Inclusive, a questão da beleza entrou em pauta nesse programa, porque aí uma das apresentadoras falou, nossa, ela é muito bonita. Aí a outra disse, sim, ela é muito bonita hoje. Aí o Edi Vilar, se você é fã da Angelique, também vai ter que ser fã dele agora, porque ele defendeu a Angelique, falou, nossa, não, ela era bonita assim já, ela tinha um cuerpecito. Disse assim, bem corrediçoso, né? Tinha um corpinho. Ô, coitado, você não, ele não tá sabendo, ela também operou, falando ali provavelmente do nariz. Ele, não, ela só operou os tites, se referindo aos seus. Ou seja, uma conversa de bêbado nesse programa. Vou deixar, quer dizer, não sei se eu vou deixar o link aí não, se você quiser, me peça aí que depois eu boto. Mas enfim, e aí ele falou que não, que gostou muito da Angelique, que era até engraçado quando ele lembrava disso, porque é claro, hoje a Angelique Boyer é Angelique Boyer. E quem é Edi Villar na filha do pau? Bom, ele tem aí seus milhares de seguidores e tudo mais. Não, ele tem uma carreira, né? É claro que não chega a se comparar com a da Angelique Boyer. Quem, uma carreira que pode chegar a se comparar é o do outro menino. Apesar que, claro, a Angelique tá no status, no meu modo de ver, bastante superior. Depois desses, um outro famoso que se diz que a Angelique Boyer deu uns pega foi num tal de Adrian Uribe. Que, olha, Adrian Uribe é um comediante que eu não achei muito engraçado ele, mas enfim. Sabes que isso que a vida me roubou? A Sebastián Rudi. É um comediante e fez uma novela juntamente com a Angelique Boyer, Alma de Hierro. Não assisti a essa novela. Então falam que foi justamente no momento em que ele se separou da esposa. E logo viram os dois juntos, aí começaram a falar que a Angelique provavelmente foi a terceira em discórdia. E aí a relação não durou nada, nem sequer foi oficializada. Ainda há muita coisa, há muitos conflitos narrativos entre essa relação. Mas se presume que a coisa não foi revelada e que também não foi pra frente. Justamente porque os comentários que fizeram pra ela nessa época foi muito pesado. Porque, claro, esse negócio de chamar da mulher pegar a fama de rouba marido lá no México tem um peso muito, mas muito forte. Eu acho que no Brasil o povo já se ligou que a mulher não pode roubar marido de ninguém. Não pode jogar lá com espingarda, dá o homem pra cá. Não pode. Mas lá no México, eu acho que eles... Não, mas até no Brasil mesmo ainda tem esse tipo de machismo, de achar. Tem até um vídeo meu aqui no canal, né, que eu falo as rouba maridos. Mas não é que eu acho que elas roubou o marido. É o que o povo lá no México... Eu só estou reportando, tá bom? Enfim. Então, ou seja, a coisa não foi pra frente. Inclusive tem muitas fotos dela beijando um cara. E muitos usam essas fotos dizendo que é o Adrian Uribe. O que acontece é que essas fotos estão em péssima qualidade. E na minha concepção, eu que sou um péssimo fisionomista, sou daltônico. Ou seja, não acredite na minha palavra. Não me pareceu que é o Adrian Uribe, não. Parece que ela teve uma foto com o Adrian Uribe, assim, um abraço e tal. E essa outra é de outra pessoa. Alguns sites colocam como se fosse o Adrian. Já outros sites colocam chamando de Galander Conocido. Não sei se é um galã desconhecido. Não sei se é galã. Desconhecido sim, porque eu nunca vi na minha vida. Mas galã não sei se é. Mas enfim, não importa se é galã, se não é galã. Até porque tem muita gente bonita que não vale um danoninho. O que nos interessa aqui é saber que depois desse galã desconhecido aí, ela ficou com um cara chamado Sebastian Surita. Eles se conheceram, ou pelo menos se conviveram mais, quando eles estavam fazendo o remake da novela Coração Selvagem. Que olha, esse remake, só de ver, você já sai correndo. Porque eram umas roupas. Botaram lá um bronzeamento em Angélique Bouier. E aí esse cara lá também usava ali uma roupa de pirata e não sei o que. Parece que ela gostou muito dele, viu? Porque eles ficaram pouco tempo. Acho que só dois meses, pelo menos foi o que eu li. É dois meses. E parece que a coisa não andou muito pra frente, porque ela tava na França, né? Depois de ter gravado a novela, ela foi pra lá. E esse menino foi fazer uma turnê de teatro lá pelo México. Na verdade, é que eu acho que ele era muito novo realmente pra querer se enlaçar com alguém. Enfim, é bonito. O jovem vai querer sair pegando todos e tal. Então foi até ele que anunciou a ruptura, dizendo que eles não estavam mais juntos. Mas que seguiriam apoiando um ou outro. Ou seja, aquela conversa fiada pra boi dormir. Que todo artista fala. O que se sabe mesmo é que depois ela foi no Twitter e escreveu um Twitter dizendo o seguinte. A carência em uma relação pode trazer um triste fim. Sentirei saudade de você, piolho. Piolho provavelmente deve ser como ela chamava lá o cara. Olha, analisando aqui esse Twitter, eu fiquei assim realmente tocado. Eu fiquei com um pouco de dó. Sabe, ficou parecendo aquela pessoa que teve o relacionamento terminado, mas que não queria que terminasse. E fica aquela coisa assim, mas também não quer ser inimiga. Tadinha minha Angelique nesse... Enfim. Mas a fila andou. E a fila andou, meu filho, pro cara que tava no fim da fila do pão. De quem é que eu estou falando? De El Guero Castro, o produtor de novela que está produzindo... Adivinha que novela, ou melhor, que lixo tóxico. Uma coisa chamada La Desalmada. Que é ontem, antes de ontem, né? Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre Nos Tempos do Imperador. Comparando essa novela aqui, assim, muito bem feita. Com La Desalmada. Que pegaram assim no lixão da Mãe Lucinda. Não tem outra explicação. Tem atores muito bons, interpretando pessimamente mal. Mas enfim, já falei muito mal dessa novela. Se você gosta da novela, continue gostando. Eu acho maravilhoso. Eu acho até que você merece o seu. Enfim. Mas voltando aqui. Então, ela, quando tá fazendo Tereza, né? O seu primeiro papel de protagonista. Ela se envolveu com esse diretor. Que é muito, muito feio. Mas como diria a minha avó, pode ser que seja simpático, né? Que tenha boa lábia. E é o que interessa. Bom, nesse caso, eu acho que não é o que interessa. Porque ele é muito mais, muito mais velho que ela. E o ser humano, você sabe como é que é, né? A sociedade aceita que um homem velhão tenha uma mulher novinha. Mas não aceita muito que uma mulher novinha tenha um homem velhão. Ou seja, é completamente, como é que eu vou dizer, sem sentido. Mas enfim, por ele ser... Uns sites falam 26 anos mais velho. Outros falam 25. Outros falam 23. E qual é a idade exata, Zé? É uma dessas três aí. Porque foram as três que eu encontrei. Eu só não consegui pegar a identidade dele. Porque eu não tenho, assim, essa... Essa moral. Mas se você se inscrever nesse canal. E o canal chegar, não sei, a 100 mil inscritos. Quem sabe aí eu vou ter essa moral de... Ô, Guero Castro, vem cá. Tu tem quantos anos, meu filho? Já tá perto do caixão? Na verdade, eu tô brincando, né? Eu vi aqui a idade dele no Wikipedia. A idade que ele tem hoje. Ele tem 58 anos. Tá todo novo. O que acontece é que quando ele desabotou essa camisa. Tomou umas brejas. Aí ele realmente fica com uma cara assim de quem passou a vida toda capinando um caminho ali de roça. Ninguém queria deixar esses dois juntos. Os fãs não queria. A família dela não queria. É melhor cada um ir aqui pro seu caminho e tal. E aí depois de um tempo ela já apareceu com o Sebastian Rulli. E a outra razão pra que ela não queira... Pra que ela não queira ter filho. Realmente, olha, depois de uma dessa, viu? Se eu fosse a Angelica também não ia querer casar, não. Acabou, Marginal.